Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Luanda e o vídeo de hoje é um vídeo especial porque hoje é o dia do Nintendista! Como assim o dia do Nintendista, Luanda? Quem inventou isso? É o dia do Nintendista pra nós brasileiros porque hoje faz um ano que a Nintendo chegou no Brasil de volta! Então, a comunidade Nintendo aqui do YouTube, da Twitch, enfim, os criadores de conteúdo de Nintendo estão trazendo pra vocês, Nintendistas, as nossas memórias Nintendistas, a nossa coleção e quem me convidou, né, que um foi chamando o outro, então quem me convidou pra participar desse especial foi o Danilo do canal Bate-Papo Nintendo, então depois vocês vão lá que ele também fez um vídeo das memórias e da coleção dele Nintendista. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu queria deixar um recadinho pra vocês. Esse vídeo é um oferecimento da Star Wars Story, eles são uma loja de games e acessórios que vai desde cases até jogos e também estão lançando camisetas exclusivas. Tem vídeo aqui no canal de review de um dos controles que eles vendem na loja e para você que é inscrito, tem um cupom de 5% de desconto na loja, o cupom é K5OFF, vai ficar aí escrito pra vocês. Star Wars, o caminho do game. O link da loja vai ficar aí na descrição, ok? Então agora vamos pro vídeo. Se você gosta de Nintendo, então já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo pra muitos outros Nintendistas, não só Nintendistas, mas se você é gamer no geral, então deixa o like, compartilha, comenta também aí no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Lembrando que assim como eu fui convidada, eu também vou convidar alguns amigos, tá? Então fiquem até o final pra vocês descobrirem quem são as pessoas que eu vou convidar para participar desse especial. Antes de eu falar, né, as minhas memórias e coleções, eu queria dizer pra vocês Nintendistas que eu vou estar deixando um link aqui na descrição, talvez eu deixe no primeiro comentário fixado também, onde vai ter várias artes muito lindas pra vocês, se desejarem assim, também compartilharem as suas memórias Nintendistas nas redes sociais. Lembre-se de usar a hashtag junto com a sua postagem, dia do Nintendista. Vai estar tudo aí na descrição direitinho, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então façam isso, porque a gente com certeza vai estar lá clicando nessas postagens, nessa hashtag, pra ver as postagens de vocês. Quem já me acompanha há um tempo aqui no YouTube ou lá na Twitch, sabe que eu fui uma gamer daquelas que vende um console pra comprar outro. Então eu não tenho uma coleção da Nintendo, né? Eu comecei no DS, quer dizer, na verdade eu comecei no SNES, assim como a maioria dos Nintendistas, né, daqui do Brasil. Começamos com o SNES, mas aí eu passei pra emuladores de Pokémon, na verdade, e depois de muito tempo foi que eu redescobri a Nintendo. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa, assim, independente na questão gamer, tô sendo agora, porque eu tenho o meu próprio console. Mas sempre essa jornada gamer foi eu e meu irmão, então o console era dos dois. Na verdade, a maioria das vezes ele comprava o console, mas eu dizia que era meu também, né? Sei lá, e ele aceitava, então era dos dois. Mas agora sim eu tenho um Nintendo Switch, que é a versão do Animal Crossing. Eu gosto de mostrar sempre as costas dele, porque é linda, não sei se vai dar pra ver daí. Se tiver manchada a tela, desculpa, mas esse é o meu Nintendo Switch, que é a versão do Animal Crossing, e eu consegui ela recentemente. Graças aos meus seguidores que fizeram, né, a gente fez uma campanha e conseguiu arrecadar dinheiro para que eu tivesse o meu próprio Nintendo Switch. E foi do Animal Crossing que é o meu jogo favorito. Então, visto que eu não tenho uma coleção gamer para mostrar para vocês, né, de consoles ou de jogos da Nintendo, vou estar contando para vocês minhas memórias afetivas da Nintendo, ok? Eu tenho aqui no YouTube uma série chamada Minha Vida Gamer, em que eu fiz três episódios que contam um pouco da minha infância gamer até os dias de hoje, e que eu dou muitos detalhes de como eu me tornei nintendista. Na verdade, eu acho que o segundo episódio, é, o segundo episódio fala como eu me tornei um nintendista. Então, se vocês quiserem ter... Então, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre a minha vida, sobre a minha infância, como eu me tornei uma nintendista, vocês podem ir lá ver esse vídeo depois que esse aqui acabar, hein, gente? Por favor. Mas para não ficar um vídeo repetitivo e vocês dizerem, ah, mas essas coisas aí a gente já sabe sobre você, então eu vou contar umas memórias que eu não contei no outro vídeo. Então, como eu falei, acho que como boa parte dos jogadores de Nintendo que jogaram na infância, eu comecei com o SNES, Super Mario World, Donkey Kong, esses jogos assim, e aí depois eu fiquei sem consoles, eu tinha só um Polystation, e redescobri a Nintendo com emuladores no computador de Pokémon, gente. É uma das franquias... Eu acho que é a franquia que eu tenho mais jogos zerados, é Pokémon, eu joguei muito Pokémon, e foi através de Pokémon que eu descobri o que era um detonado, porque eu não sabia o que era isso. Eu tentava jogar o jogo sem saber de nada, e depois que eu descobri o de detonados, eu sei que, graças a Deus, existem pessoas boas nesse mundo, que jogaram o jogo primeiro, descobriram tudo o que tinha para descobrir, e agora estão aqui trazendo para nós um tutorial. Antes era detonado, né? Agora é tutorial que fala. E aí, no meu ensino médio, eu descobri o Nintendo DS, olha só. E com o Nintendo DS, eu descobri a franquia Animal Crossing, que é hoje a minha franquia favorita, o meu jogo favorito da Nintendo. Por quê? Por que Londra, que Animal Crossing é o seu jogo favorito? É porque é fofinho? Porque é bonitinho? Também. Mas eu sempre gostei de jogos que... Eu tinha a possibilidade de criar uma vida, uma vida diferente da que eu tenho hoje, da minha realidade. Então eu sempre gostei de jogos de simulação, The Sims, Animal Crossing, Star of Seasons, né? Can I Have This Moon? Enfim, todos esses jogos que eu posso ter uma vida, administrar uma coisa que eu não possa administrar na vida real, eu sempre gostei. E Animal Crossing me chamou a atenção, porque além do visual fofinho, tinha vizinhos animais, eu podia ter uma casa, tinha que trabalhar, vender coisa, pescar, para pagar essa casa. Então foi um jogo que me cativou muito. E Animal Crossing é um jogo tão motivador para mim, que foi ele que me fez voltar a ser youtuber, porque eu estava, acho que, em um hiatus de um ano, mais ou menos, voltar a ser youtuber e focar nesse lado gamer. Porque eu via um escassez, eu via uma necessidade de gameplays e de conteúdo sobre Animal Crossing. Apesar de que antes não era uma comunidade tão grande assim, a gente sabe disso, era uma comunidade um pouco mais fechada, mas eu sabia que tinha pessoas como eu, que queria ter conteúdo de Animal Crossing, queria descobrir como eu já tinha uma certa experiência com os outros Animal Crossing que eu joguei. Então eu achei, não, eu acho que eu vou conseguir. Vou conseguir passar as informações para quem está começando, para quem está conhecendo. A gente nunca, nunca, com meus vídeos de Animal Crossing, eu imaginei que a gente ia estar numa pandemia, que a pandemia ia fazer com que Animal Crossing fosse um dos jogos mais vendidos do mundo, e trazer tantas pessoas novas para a comunidade. Mas não só isso, Animal Crossing não só me motivou nessa fase da minha vida a voltar a ser youtuber, mas Animal Crossing me ajudou muito em uma época em que as coisas, para mim, estavam bem turbulentas, bem complicadas, que foi há uns nove anos atrás, quase dez anos, está fazendo, em que eu estava num relacionamento, eu era noiva, gente, depois eu já fui noiva, e o relacionamento acabou, e eu lembro que a maior parte do tempo eu usava para chegar no Animal Crossing, porque não só por causa de toda a questão do relacionamento ter chegado ao fim, mas outras coisas que também envolveram isso, me deixaram muito perturbada, muito sem saber direito o que fazer, e eu passei muito tempo jogando Animal Crossing, nem lembro de quantas horas foi, sei que foi mais de 500, e tipo, já estava com um tempinho que o jogo tinha sido lançado, mas foi um escape para mim, jogar Animal Crossing, porque eu também conheci muitas pessoas legais. duas pessoas que eu conheci em Animal Crossing, que eu trago nove anos atrás até hoje, é o Paulo, um dos fundadores do Project N, a gente se conhece há nove anos, e a Moni, que também era amiga dele, e nós três jogávamos juntos, e até hoje a gente joga junto. Então são pessoas especiais, que eu carrego comigo nessa época, que eu conheci graças ao Animal Crossing e o Leaf. E agora com o New Horizons, né, aconteceu a mesma coisa, além de eu ter feito conteúdo aqui para o YouTube, para vocês, e que muitas pessoas me conheceram através dos conteúdos de Animal Crossing, reconhecimento também de outros YouTubers maiores, que fazem conteúdo de Nintendo, reconhecimento da própria Nintendo, que já me mandou jogos, para eu fazer reviews para ele, então, tipo, Animal Crossing realmente abriu portas para mim, mas também me fez conhecer pessoas, muito especiais, não só pessoas que eu trago para a minha vida pessoal, pessoas especiais mesmo, como amigos, e como meus subs, meus inscritos, então eu tenho muita gratidão por Animal Crossing, que é um jogo da Nintendo, né, então é gratidão à Nintendo. Na verdade, eu mandei uma mensagem um dia desses, para a Nintendo, no Instagram deles, mas eu acho que eles não queriam ver, pena, porque ia ser bem interessante, uma história bem interessante, da minha vida, que a Nintendo faz parte, quem sabe um dia eu possa contar ela para vocês, né, vamos ver o que é que o futuro me reserva. Então, é basicamente isso, gente, é algo que eu não tinha contado, né, nos vídeos anteriores, estou contando agora para vocês, espero que vocês tenham gostado, e eu gostaria também de saber de vocês, quais são as memórias que vocês têm da Nintendo, sejam memórias muito antigas, ou não tão antigas assim, podem ser memórias recentes, mas que sejam marcantes na vida de vocês, deixem aí nos comentários, que eu gostaria muito de saber, também não deixem de ver, todos os canais, que estão participando, desse especial, do dia do Nintendista, são muitos canais, muitos canais legais, que vocês têm que conferir, talvez alguns, a gente, vocês podem pensar que não conhecem, mas são pessoas que fazem conteúdo muito legal, então, vão lá assistir, clica na hashtag, com certeza vocês vão achar todos os canais, que estão participando desse especial, e assim como eu fui desafiada, eu disse a vocês que eu ia desafiar algumas pessoas, e as pessoas que eu vou desafiar, a também postarem um vídeo, falando sobre suas memórias, ou mostrando sua coleção Nintendista, é a Andresa, vocês conhecem a Andresa com certeza, aquela super fofa e carismática, que tem um pandeirinho lá na Twitch, e o Guga do canal Gugalizando, então, estou esperando o vídeo de vocês, muito obrigada a vocês que já assistiram até aqui, curtam, compartilhem, se inscrevam, e é isso gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau.